Música Fala comigo na São Rubro Negra, domingo tem clássico dos milhões, o Flamengo tem trabalhado se preparando, teve a semana livre para se preparar para esse confronto e se tudo der certo também terá uma novidade para o jogo de domingo, que é o retorno de Thiago Maia. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse retorno, se eu acho que ele já chega para ser titular, se eu acho que ele acabou perdendo espaço nesse tempo em que ele passou no departamento médico, porque para quem não sabe, o Thiago Maia não atua pelo Flamengo desde o dia 10 de fevereiro, então tem mais de 20 dias aí como desfalque, ele teve um probleminha cirúrgico, foi até meio assustador no dia, esse último problema em que ele apresentou no treino, em um confronto com o Davi Luiz, teve que passar por uma pequena cirurgia, mas acabou até se recuperando rápido, né, ele já retornou às atividades com o grupo, trabalha com bola e vive aí a expectativa de, enfim, voltar a ser relacionado para uma partida e logo um clássico, né, o último clássico da fase de grupos desse campeonato carioca e o reencontro com o Vasco da Gama desde lá de 2021, do campeonato carioca de 2021, porque o Vasco frequentou a série B naquele ano, então o Flamengo e o Vasco não se esbarraram novamente aí pelo campeonato brasileiro. E aí, o que eu acho, né, dessa situação do Thiago Maia? Eu acho um bom retorno para o Paulo Souza? Acho. Acho que ele vai ser utilizado nessa partida? Não. Primeiro, pela questão da adaptação, né, você tem toda uma readaptação, eu acho que o ritmo, normalmente ritmos entre Flamengo e Vasco, principalmente de 2019 para cá, quando o Flamengo subiu de patamar mesmo, se tornou essa potência, apesar dos bons resultados do Flamengo de 2019 para cá, foram jogos um pouquinho mais pegados, mais puxados do que os últimos, né, porque ali no período em 2018, 2017, dava sempre o Flamengo 1x0, era sempre um joguinho meio chato, ou então ficava em 1x1, enfim, era um jogo que já não empolgava muito, né, o Vasco sempre vivendo essa subida e descida, subida e descida, o Flamengo se reencontrando nesse processo de reestruturação, mas de 2019 para cá, principalmente a partir daquele 4x4, se tornou algo maior, né, para o Vasco da Gama é muito importante vencer o Flamengo, ainda mais este Flamengo, os Flamengo potentes, Flamengo gigantesco, e para o Flamengo, uma questão, né, de alimentar a sua invencibilidade, antes de ser derrotado em 2021, por 3x1, quando o Flamengo ainda era comandado por Rogério Senne, o Flamengo ostentava um período de invencibilidade de 5 anos contra o rival, então para o Flamengo valia muito manter esse período, e agora vale retomar, né, reencontrar o caminho da vitória, para quem sabe até construir um período ainda maior de invencibilidade, e para o Paulo Souza, claro, como é um clássico inédito, ele nunca enfrentou o Vasco da Gama, 3 pontinhos valeriam de muita coisa, até para ele fechar a fase de grupos mesmo com aproveitamento excelente, né, ele perdeu para o Fluminense, ganhou bem, ganhou de forma convincente contra o Botafogo, e se ganhar do Vasco da Gama, além de garantir uma vantagem de empate para o Flamengo na fase semifinal, ele ainda pode fazer o aproveitamento dele, pular lá para a casa dos 60%, então ele fecharia muito bem essa fase de grupo contra os rivais estaduais, né, então, como é um clássico já que envolve muita coisa, é, envolve uma rivalidade grande, e que o Flamengo e o Vasco vão se enfrentar poucas vezes no ano, né, talvez ali se encontrem, se esbarrem numa fase semifinal, mas é a última possibilidade de encontro entre as equipes, ou numa fase semifinal, ou numa fase final, depois disso não mais, porque o Vasco da Gama permanece na Série B, o Flamengo frequenta a Série A, caso os dois avancem também para uma Copa do Brasil, pode ocorrer aí esse confronto, mas o que temos de certo é que a fase mata-mata será o último encontro de Flamengo e Vasco, então imagino que seja um clássico pegado, até porque o Vasco da Gama ainda não venceu nenhum clássico nessa temporada, né, sequer marcou gol contra o Fluminense e contra o Botafogo, então ele vem para o tudo ou nada, o Flamengo é a última chance dele pontuar em um clássico, e o Flamengo vem tentando melhorar, tentando melhorar o retrospecto contra adversários diretos. Então, pensando nesse cenário e considerando que vai ser um jogo puxado, acredito que o Paulo Souza vai escalar aquilo que ele tem mais confiança, né, a base em que ele consegue trabalhar melhor. Fora isso, nós temos o João Gomes em um crescimento absurdo nas mãos do Paulo Souza, para mim, na minha visão, né, na minha opinião, é o jogador de mais destaque na temporada ao lado do De Arrascaeta, são os dois jogadores que mais têm me impressionado e me encantado, assim, a gente tem o Gabi Gol, que vive uma grande fase, ele tem uma média impressionante de gols, uma das melhores dele com a camisa do Flamengo, temos o Lázaro também, que vem se mostrando muito bem, né, principalmente ali desde o período da Supercopa, mas, de fato, quem tem carregado sempre, quem tem chamado a responsabilidade é o João Gomes, que tem sido até mais utilizado do que o Arrascaeta, porque o Paulo Souza tem tentado encontrar umas formas de jogar sem o Arrascaeta, ele acabou sendo poupado ali do primeiro tempo, no último jogo contra o Rezende, então entrou no segundo, enfim. O João Gomes, por ser um dos destaques, um dos protagonistas mesmo da temporada, acabou aumentando o sarrafo aí para quem queira entrar neste meio campo, né, trabalhar neste meio campo. Então, não vejo o Paulo Souza abrindo mão do João Gomes, acho que nem do Arão mesmo, mas focando muito no João Gomes, não vejo ele abrindo mão desse jovem agora, eu acho que é uma das peças de maior confiança mesmo, de mais confiança, um dos pilares para esse time do Paulo Souza, que aos poucos a gente vai conhecendo o formatinho e as caras, né, de quem será o intocável mesmo dele. Acho que o João Gomes tem disparado aí nessa concorrência, e fora isso a gente tem o Andréas, que bem ou mal, acaba exercendo uma característica diferente, né, eu acho que o Andréas ele vai ser mais utilizado um pouquinho mais à frente, mas ainda assim, briga ali por posição no meio campo, mesmo que o Andréas ainda não tenha se firmado, e nem feito uma baita partida, suas melhores apresentações com o Paulo Souza, o Paulo trabalhou mais tempo com o Andréas, né, ele conhece um pouco mais das características do Andréas, do que do Thiago Maia, que, como eu disse, não atua desde o dia 10. Então, teve poucas oportunidades com o Paulo Souza mesmo, até para o trabalho durante o treino, para que o Paulo saiba exatamente o que ele quer ou não do Thiago Maia. Então, não vejo o Thiago Maia sendo aproveitado nessa partida. Acho um bom reforço? Eu acho um bom reforço. Mas não tenho uma confiança muito grande nele, não sei até que ponto ele vai se manter bem fisicamente, para poder contribuir mesmo com o Paulo Souza, e acho que ele não será utilizado, né, nesse jogo. Mas eu quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês, se é um bom retorno, se ele já deveria começar com o Thiago Maia, dar um descanso para o João Gomes, dar um descanso para o Arão, que também não vive uma boa fase, né, o Arão não tem se encontrado tão bem, né, não vive aquele tá bem Arão, aquele período tá bem Arão com o Paulo Souza ainda, se merecia ser lugar já substituindo o Arão, ou se não, ele realmente tem que ficar no banco, tem esse período de readaptação. Para mim, ele é banco, e na verdade ele é a última opção, tá, é a opinião polêmica mesmo, ele é a última opção, talvez ali à frente do Diego, mas também não consigo cravar se à frente, até porque o Diego teve mais oportunidade com o Paulo Souza do que o Thiago Maia, e também é uma peça de confiança do treinador. Então, deixa a opinião de vocês aqui, que a gente vai debater um pouquinho aí, até domingo, para esse clássico, e o fim do mistério, se o Thiago Maia será utilizado ou não.